Eu falei hit, eu falei hit Brasil É mais uma do DJ Falo que tô com o mojo da tua cara Que não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Pra ter saudade eu vou voltar pra tua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo, tem conta Só basta você me ligar Que eu vou correndo, tem conta Só basta você me ligar Que eu vou correndo, tem conta Só basta você me ligar Que eu vou correndo, tem conta Vem com o Zé Vaqueiro Olha, falou que tô com o mojo da tua cara Que não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Bateu saudade eu vou voltar pra tua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo, tem conta Só basta você me ligar Que eu vou correndo, tem conta Vem com o Zé Vaqueiro E você me ligar Olha o piseiro do VF Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escute, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escute, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu, se tu ainda não esqueceu E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Olha o pijero do real Isso é vinho para nós Olha o pijero apaixonado E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Alô, Júnior, Serminac Essa empresa de respeito, Serminac, tá com a gente Energy Green Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Cara, vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Caso tomar conta Não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta Eu te peço, então volta Volta Vem com o Zé Vaqueiro Original Original Falar que não me ama Mas não pode me ver com alguém Que sente ciúme e causa confusão Decida Se vai me amar ou vai viver a sua vida Quer ser durona, mas eu sei que é recaída E decida Se você vai encarar a nossa despedida Decida Com esse orgulho vai ficar no beco sem saída Decida Se você vai encarar a nossa despedida Decida Com esse orgulho vai ficar no beco sem saída Falar que não me ama Mas não pode me ver com alguém Que sente ciúme e causa confusão Decida Se vai me amar ou vai viver a sua vida Quer ser durona, mas eu sei que é recaída E decida Se você vai encarar a nossa despedida Decida Com esse orgulho vai ficar no beco sem saída Decida Se você vai encarar a nossa despedida Decida Com esse orgulho vai ficar no beco sem saída Pra apaixonar os corações Vem, coisa é vaqueiro Original Arruma a sua mala que eu vim pra tirar você de ver daqui Pode vestir sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar, não vou nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje ser você minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha rica A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha rica É um pijão do velho, é um pijão do velho, é um pijão do velho Arruma sua bala que eu vim pra tirar você de verdade Pode vestir sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar, não vou nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje ser você minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha rica A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha rica É um pijão do velho, é um pijão do velho, é um pijão do velho É um pijão do velho, é um pijão do velho, é um pijão do velho, é um pijão do velho Você não me quer, é bem melhor falar, seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se estiver em outro que gostar dizer, sei que a verdade dói mas tenho que entender Todo tempo que passamos, oi perca de tempo É raro uma vez, é humano É raro outra vez, é engano Mas se um dia você me ligar E chorando pedir meu perdão Nem por um milhão, nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu moço Olha aqui, nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Sai do meio, sai do meio, aí o friseiro do hackeiro Olha, se você não me quer, bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se estiver em outro que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo tempo que passamos, oi perca de tempo É raro uma vez, é humano É raro outra vez, é engano Mas se um dia você me ligar E chorando pedir meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu moço Olha aqui, nem por um milhão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Sai do meio, sai do meio, aí o friseiro do hackeiro Olha o piseiro do hackeiro Olha o piseiro do hackeiro Sofrida no meio do mato A sua diversão era cuidar do gato Até se apaixonar por uma linda morena Ela queria só veste e curção Falada era o seu forte, soube nome e pegação Pegue e não se apega, era a regra dela E o hackeiro sofreu Ao descobrir que a novinha não queria nada sério E o hackeiro chorou Quando ela disse não E te abandonou Depois de muito tempo De vaquejada e vaquejada ele encontrou A morenia que te pensou Na recaída ele caiu sem demor E todo seu amor Depois de muito tempo De vaquejada e vaquejada ele encontrou A morenia que te pensou Na recaída ele caiu e se entregou E todo seu amor E agora E agora nos basta a morenia O hackeiro se entregou É o piseiro do hackeiro Temos a infância sofrida no meio do vato A sua diversão era cuidar de casa Pra se apaixonar por uma linda morena Ela queria só peste e curção Balada era o seu forte, soube nome e pegação Pega e não se apega, era a regra dela E o vaqueiro sofreu Ao descobrir que a novinha não queria nada sério E o vaqueiro chorou Quando ela disse não E te abandonou Depois de muito tempo De vaquejada e vaquejada ele encontrou A moreninha que te pensou Na recaída ele caiu e se entregou De todo o seu amor Depois de muito tempo De vaquejada e vaquejada ele encontrou A moreninha que te pensou Na recaída ele caiu e se entregou De todo o seu amor E agora, e agora nos basta a moreninha fazer sem trecho Eu nem esperei nosso fim estrear Já encontrei outro alguém pra te castigar Pra quem tu foi mentir, olha pra quem foi me iludir Quem procura, encontra agora, se prepara aí Quer meu perdão, mas eu não dou não Agora aguenta a pressão Eu não quero nem saber Vou botar pra fuder com o teu coração Vai chorar igual bebê E ainda vai beber na boca do litrão Eu não quero nem saber Vou botar pra fuder com o teu coração E vai chorar igual bebê E ainda vai beber na boca do litrão Chama o Zé Vaqueiro, chama o Zé Vaqueiro, bota no piseiro Nem esperei nosso fim estrear Já encontrei outro alguém pra te castigar Pra quem tu foi mentir, olha pra quem foi me iludir Quem procura, encontra agora, se prepara aí Quer meu perdão, mas eu não dou não Agora aguenta a pressão Eu não quero nem saber Vou botar pra fuder com o teu coração Vai chorar igual bebê E vai chorar igual bebê E ainda vai beber na boca do litrão Eu não quero nem saber Vou botar pra fuder com o teu coração E vai chorar igual bebê E ainda vai beber na boca do litrão O original, o original Chama o Zé Vaqueiro, chama o Zé Vaqueiro Bota no piseiro, vai E vai chorar igual bebê E ainda vai beber na boca do litrão Chegando na baquejada de longe avistei Minha galega Que eu sempre amei Tô matuto lá da roça, nem no sol me queimei Mas com os cabelos dela Sempre me candeei Essa galega é a senha que eu nunca bati É uma porteira fechada que nunca quis abrir A disputa por ela já entendi que eu perdi Vou afrochar minha zela e me aquietar por aqui E foi zero no amor e zero na pista A senha da dor pra quem não pagou a vista E valeu o voo pra decepção Eu sei minha galega não derruba o voo do chão E foi zero no amor e zero na pista A senha da dor pra quem não pagou a vista E valeu o voo pra decepção Eu sei minha galega não derruba o voo do chão Chegando na baquejada de longe avistei Minha galega Eu sempre amei Sou matuto lá da roça, nem no sol me queimei Mas com os cabelos dela Sempre me candeei Essa galega é a senha que eu nunca bati É uma porteira fechada que nunca quis abrir A disputa por ela já entendi que eu perdi Vou afrochar minha zela e me aquietar por aqui E foi zero no amor e zero na pista A senha da dor pra quem não pagou a vista E valeu o voo pra decepção Eu sei minha galega não derruba o voo do chão E foi zero no amor e zero na pista A senha da dor pra quem não pagou a vista E valeu o voo pra decepção Eu sei minha galega não derruba o voo do chão Chama Zé Vaqueno Pra apaixonar os corações Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que eu não sou teu Até a cama percebeu Que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr gaveto na fogueira Que não pega mais, não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais Saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala Que nem se importa mais Saber o que eu sinto Poucos metros quadrados E no labirinto Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que eu não sou teu Até a cama percebeu Até a cama percebeu E nem se importa mais E nem se importa mais Saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou um labirinto Virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais Saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou um labirinto Música O, 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 o-o, o— O, 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 o— O, 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 o— O, o, o… O, 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 o— Sei que você tem vontade De matar essa saudade aí Que sentes por mim Sei que não me esqueceu Só tem medo de alguém descobrir Que me guarda aí No seu coração Se o que separa a gente é o medo Prometo que eu guardo o segredo Não liga pro que vão falar Se a nossa recaída vazar Vamos se encontrar sem roupa No ano de silenciosa A gente mata a saudade Se der vontade a gente volta E pode se encontrar sem roupa Com uma noite silenciosa A gente mata a saudade Se der vontade a gente volta Estúdio Arini Music Validade aqui Sei que você tem vontade De matar essa saudade aí Que sentes por mim Sei que não me esqueceu Só tem medo de alguém descobrir Que me guarda aí No seu coração No seu coração Se o que separa a gente é o medo No mesmo que eu guarda o segredo Não liga pro que vão falar Se a nossa recaída vazar Se a nossa recaída vazar Vamos se encontrar sem roupa No ano de silenciosa A gente mata a saudade Se der vontade a gente volta E vamos se encontrar sem roupa No ano de silenciosa A gente mata a saudade Se der vontade a gente volta E vamos se encontrar sem roupa No ano de silenciosa A gente mata a saudade Se der vontade a gente volta E vamos se encontrar sem roupa E vamos se encontrar sem roupa No ano de silenciosa A gente mata a saudade Se der vontade a gente volta Pra apaixonar o coração Mas é vaqueiro Que amor existiu Eu já sabia, eu já queria, eu desejava Sonhava, tanto, tanto, um dia Ter um amor como você Pra amar todo dia Tira sua companhia Outra meta de saudade E juntar com a solidão E trocar tudo por essa paixão Eu só não queria agonia de estar Madrugada fria Madrugada fria, sol a te esperar De noite e de dia Essa vida vazia sem te amar Se você pudesse Se você pudesse, não ia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois seu destino cruzou Seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz Eu só não queria agonia de estar Madrugada fria, sol a te esperar De noite e de dia Essa vida vazia sem te amar Se você pudesse, não ia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois seu destino cruzou Seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Que o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Mas é vaqueiro Mas é vaqueiro Sucesso do Vitor Fernandes Disponível em todas as plataformas musicais Você que tá em casa Nos assistindo Presta atenção nessa música Viu? Isso é Vitor Fernandes Tá batendo e envolvendo O rei do Vitor Fernandes E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Não vou dormir Enquanto não dizer E que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez Não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Mas eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Sucesso do Vitor Fernandes E eu te peço Então volta E tá tudo bem Que pena que chegou a nossa hora Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Não vou dormir Enquanto não dizer Que eu não tô bem Tantou legal Toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo E pra gente E dessa vez Não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina Eu te peço Quem tá em casa pode cantar Que o refrão é bem fácil O refrão Se liga no refrão É só eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Te peço Então volta O rei do piseiro Tá aqui E eu te peço Então volta Te peço Então volta Te peço Então volta Eu não dou meia hora Pra se arrepender Do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo o seu cuspir no chão Você tá me voltando e de secar E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho de se arrumar Evitar a saudade que você vai passar E nem vai E nem vai E nem vai E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho de se arrumar Você me dará saudade que você vai passar E nem vai E nem vai Você vai me agradecer Quanta raiva Eu não dou meia hora Pra se arrepender Do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo o seu cuspir no chão Você tá me voltando e de secar Canta comigo Canta comigo E você arrumou a mala Evitar a saudade que você vai passar E nem vai E nem vai E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho de se arrumar Evitar a saudade que você vai passar E nem vai E nem vai Que piseio é esse? Que piseio é esse? Alô, aqui pra trás Frango favorito Eu falei frango favorito Eu já disse que gosto de frango antes Eu amo frango favorito Alô, Deferraiz Repertório bom Japinho estourou, hein? Essa estourou de verdade A gente conversa sem usar palavras Só tem o olhar E quase sempre entre meu cabelo e sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde tô e com quem eu saí Mas nosso ponto miserificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim dá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim dá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado O romance desapegado A gente se gosta como namorado A gente se gosta como namorado A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunta onde tô e com quem eu saí Mas nosso ponto miserificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado E muito solteiro apaixonado Pra mim dá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado E muito solteiro apaixonado E muito solteiro apaixonado Eu não vou ser o último Nem fui o primeiro A cair do seu jogo de seleção Conheço a sua cama Já era dar sem jeito E muito solteiro apaixonado E muito solteiro apaixonado E muito solteiro apaixonado Troca a sua cabeça Conheço a sua cama Já era dar sem jeito Lá faz mais um otário Pra sua coleção O seu hobby É torcer amor Depois que apaixona Você diz que acabou É sempre igual Começa sorrindo e chora no final E na vontade de beijar vai acabar bebendo O coração que te amar vai acabar sofrendo Ficar com você É beijo pra chorar, é beijo pra sofrer A vontade que te beijar vai acabar bebendo O coração que te amar vai acabar sofrendo Ficar com você É beijo pra chorar, é beijo pra sofrer Por FM, Vitor Fernandes, Felipe Lima Tamo junto Bota a pegada, Tony Pires É no piso Estouro Estouro Cara, ó, Deus te abençoe, tá? Tudo de bom na sua vida Amém, cara E continue atrás dos seus sonhos Amém, amém O mundo da música é muito complicado, muito difícil Mas não desista não, viu? Amém, cara Com fé em Deus, você vai chegar lá Ele deseja o dobro pra você e pras suas músicas Obrigado, irmão Boa sorte, pessoal Tamo junto Valeu, valeu You, my dear You are my price When I look into your eyes Love overflow I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough I'll never let it go Never ceasing Our love grows and never increase Never let it go All my life I give to you Love break through, I'll never let it go Never ceasing Our love grows and never increase And I won't let you go We were made We were made for Each other I'll never let it go I'll never let it go